Oi, criançada! A molecada chegou! Vem conhecer a gente! Sou Juliana, gosto muito de brincar Jacarezinho, não me canso de cantar Sou Tatiana, e queria apresentar Novos amigos, que acabaram de chegar Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Super fantástico, amigo, que bom estar contigo No nosso bailão Vamos voar novamente, cantar alegremente Mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Há quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Quero viajar nesse balão Vamos lá! Super fantástico, seu balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, seu balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido Eu fico feliz Eu fico feliz Por isso estou aqui Eu quero viajar nesse balão Eu fico sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futuro estero-nático Eu fico sempre no mundo da lua Tenho alma de assista, sou um gênio sonhador e romântico Eu fico sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é um gênio sonhador e romântico Eu fico sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer ir com a gente, venha que será um barato Eu fico sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer ir com a gente, venha que será um barato Eu fico sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer ir com a gente, venha que será um barato Quero bolo, quero pique, quero empada Quero comer até que não sopre mais nada Eu quero bolo, quero pique, quero empada Quero comer até que não sopre mais nada Guaraná, reflete, foco, água, mate E graça, bebo, até cinco de tomate E graça, bebo, até cinco de tomate Eu já fiz um barato Eu já fiz um barato Eu já fiz um barato E eu já fiz um barato E aqui na casa Eu já fiz um barato Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sou Juliana, gosto muito de brincar Jacarezinho, não me canso de cantar Sou Tatiana, me queria apresentar Novos amigos que acabaram de chegar Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Ah, tem nem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Quero viajar nesse balão Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu fico sempre no mundo da lua Eu fico sempre no mundo da lua Eu fico sempre no mundo da lua Tenho alma de atistação, ingênuos, sonhador e românticos Eu fico sempre no mundo da lua Eu fico sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Venha que será um barato É muito legal, né? É sempre a dona nessa sala de cometa Veja a filha larga, estrada tão bonita E pra desconto, esconde uma nervosa Vou dar pra cá que nós o mundo falou É sempre a dona nessa sala de cometa Veja a filha larga, estrada tão bonita E pra desconto, esconde uma nervosa Vou dar pra cá que nós o mundo falou É sempre a filha larga, estrada tão bonita Veja a filha larga, estrada tão bonita E pra desconto, esconde uma nervosa Vou dar pra cá que nós o mundo falou Quero bolo, quero clipe, quero empada Quero comer até que não sofre mais nada Eu quero bolo, quero clipe, quero empada Quero comer até que não sofre mais nada Guaraná, reflete, foco, água, mate E pra café, bolo, até cinco de tomate Tchau!